Você falou que em algum momento da vida você entendeu que não quer agradar e acha o que você quiser. Você acha que isso foi um momento muito relacionado ao seu câncer, à sua cura? Acho que sim. Acho que tudo começou muito quando eu entrei nessa década de 40 anos. Então, já faz 10, 11 anos que eu acho que eu venho num processo muito grande de autoconhecimento, de maturidade. Que começou, sim, com a doença. A doença que eu tive foi uma virada de chave muito grande. Foi assim, eu comecei a me ligar em coisas... Tinha quantos anos? Eu tinha, então, eu estava fazendo 40, eu estava 39. E ali foi, acho que mudaram as minhas prioridades, mudaram o meu foco, mudou o meu jeito de olhar a vida, olhar para o outro, olhar sobre mim mesmo. E aí comecei a entrar nessa fase muito de crescimento, de autoconhecimento. E aí que entra isso, de aprender a dizer não, que é um grande aprendizado, aprender a dizer não. É isso, não queria agradar. Aprender a dizer não significa, eu não quero agradar. Eu vou ser quem eu sou e vou falar, não, não me interessa. Sim, me interessa. Quero, não quero. Esse sou eu. E desculpa se eu vou falar um não para você. Desculpa se eu estou te decepcionando, se eu não estou cumprindo o que vocês têm expectativa sobre mim. Mas esse sou eu. E eu acho que vem isso, vem dessa maturidade, assim, de tudo isso que você vai vivendo, né? Eu acho que a tendência da gente envelhecer, a gente ir para esse lugar bonito, né? De a gente focar no que interessa. Sim. Porque a gente começa a ter a dimensão de que a próxima piscada acabou. Amor, acabou. Ainda mais eu que eu tive lá, de frente com a morte, quando eu vi que realmente a coisa pode acabar ali de uma hora para outra. Aí você fala, eu vou ficar perdendo tempo com um monte de coisa que não é para eu viver, que não tem a ver com a minha verdade. Para quê? Para agradar, para cumprir as regras dessa sociedade, essa sociedade que está doente, né? Assim, gente, se ligando em tanta coisa, é tanta máscara que você põe e aí você deixa de viver a sua essência, o seu propósito de vida, às vezes, aqui na Terra, né? Para cumprir a expectativa do outro. É, qual é o seu propósito de vida, assim? Você não veio aqui para agradar ninguém. Você veio aqui para viver o seu Dharma, né? O seu propósito mesmo, você tem dons e talentos que a natureza, que o universo te deu, que você veio para desenvolver esses dons e talentos. Então, não deixa ninguém falar, faça isso, faça isso. Você olha para dentro e viva o que você tem para viver e está lá, está tudo dentro da gente, né? A nossa intuição não falha, a nossa vocação está aí. Então, a gente tem que descobrir que vocação, que tem a ver com o seu propósito de estar aqui, né? Eu acredito muito nisso. Você, falando em vocação, você queria ser diplomata. É. Tinha algum motivo específico? Tinha total, porque eu queria conhecer o mundo. Eu sempre achei, desde criança, que eu seria um cara legal se eu ampliasse a minha visão sobre tudo. Eu nasci numa cidade muito pequena, num microcosmo lá desse tamanho. Birigui? Birigui, no estado de São Paulo. E eu sou muito grato de ser um caipirão que nascia ali. Birigui é? Birigui? É, estado de São... Biriguiense. Biriguiense. É, é o estado de São Paulo. Mas eu sempre achei que eu queria ganhar o mundo. E aí, diplomata me pareceu a primeira opção, assim, como oportunidade de ganhar o mundo. Já que, assim, eu nasci numa família de classe média, né? Nunca tive aquela coisa, ai, a pessoa, minha família me bancar para eu ir para o exterior, morar no exterior. Eles até poderiam fazer isso, tadinhos. Se eles quisessem, né? Se eles quisessem economizar, tinha como foi, né? Minha família tem um valor gigante, assim, que eles economizaram centavo por centavo para ter a casa. E eu me ofereceram tudo o que eu tinha para me desenvolver. Eu nunca passei necessidade. Mas é a diferença de te bancar uma vida lá fora, né? E aí, eu falei, cara, eu quero ser diplomata. E aí, eu fui fazer direito. E aí, quando eu comecei a fazer direito, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Você fez quantos anos de direito? Eu me formei. Cinco anos. Cinco anos. E aí, o diplomata também, que tem a ver com uma coisa meio política também, e aí, racional demais. E eu falei, não, isso não tem a ver comigo. E aí, a verdade, eu comecei a... Eu cumpri essa minha meta de conhecer o mundo por vias outras, né? Que foi quando eu me tornei modelo. E aí, fui realmente trabalhar no mundo inteiro. Que foi, tipo, por acaso? Foi super por acaso. Imaginei na vida. Aquelas coisas do destino, estar na hora certa, no lugar certo, e alguém me viu, fui numa festa de moda, e me viram e falaram, cara, várias agências falaram, cara, você não quer fazer um book, faz umas fotos, e aí a gente tenta te vender. E foi assim que eu comecei. E aí, comecei a deslanchar um pouquinho ali, comecei a pagar minhas contas, fiquei gostando também, falei, cara, que bom, minha independência financeira, que era também uma das coisas primeiras que eu lutei na vida, foi a independência financeira. Quantos países você acha que você conheceu já? Você tem essa conta? Não, não tenho. Muito lugar, assim. É porque eu sou uma alma cigana. Você gosta de... Talvez o grande tesão na minha vida é viajar. Você tem a meta de um dia, tipo assim, ah, vou entregar casa, tudo, vou ficar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali? Tenho. Na verdade, quando eu morei fora, eu jurava que eu nunca mais ia voltar, né? E a vida me deu uma reviravolta tão gigante. Eu voltei para o Brasil e foi a coisa mais legal que podia ter acontecido mesmo, que foi aqui que eu consegui dar essa virada e virei ator e descobri a minha profissão. Então, mas eu ainda tenho essa vontade de morar fora, pelo menos temporadas. Nunca mais, assim, abandonar o meu país, não. Mas morar fora, assim, experimentar vidas em lugares diferentes. Eu já vi uma fala sua sobre que você tem um tesão, assim, de viajar sozinho, né? De não ter esse compromisso de ter que fazer uma agenda ou tal, de parar, às vezes, de observar e tal. É uma coisa que é muito louco, né? Tipo, é uma coisa que eu visualizo muito possível, mas toda vez que eu vou quase ali para viajar sozinho, eu falo, não, mas, pô, em algum momento eu vou ficar com o bode no hotel, aí eu não vou fazer nada, aí eu não vou... Dá um medo de viajar sozinho. Dá. Dá medo. Chega a ser, assim, desconfortável, às vezes, você lidar. Com tanto tempo consigo mesmo e com ansiedade de estar sozinho e não dividir com ninguém. E aí, mas é um exercício muito incrível, assim. Primeiro porque, assim, você sai daquela zona de conforto, né? Que é aquela rede de apoio que você tem dos amigos, da família. E aí, quando você fica só com você, cara, você começa a dar valor para tanta coisa. Tipo, assim, você se conectar com alguém, alguém te convidar para tomar um café ou para ir numa festa, no exterior, quando você está sozinho, você fala, cara, que demais. Aí você começa a entender por... Eu sei que eu sou... Exatamente aí você começa a dar mais valor ainda à questão da amizade, à questão da troca, à questão do amparo mesmo, assim, no sentido de... Cara, vamos trocar com as pessoas, sabe? E aí... É muito legal. Você fica com o seu sensorial muito mais atento. Tudo mais... Tipo, você almoçar sozinho ou jantar sozinho, é uma delícia. Eu acho uma delícia, porque você foca ali no prazer de estar se alimentando em paz, com seus pensamentos, com as suas percepções e, eventualmente, você conhece alguém e chama, ó, vem comer comigo. Cara, eu acho demais. Quando você vence essa barreira da ansiedade de estar sozinho, você entra num outro mundo. Então, eu gosto de viajar sozinho. Mas eu gosto de viajar sozinho e me conectar com gente no mundo, assim. Então, eu conheço muita gente no mundo. E aí, eu adoro, por exemplo, isso de... Ah, tem um amigo que está trabalhando na Dinamarca. Eu falo, cara, vou ir te visitar. E aí, a gente troca, assim, ele me mostra os lugares e é legal, a pessoa que já está conectada com o local, né? Porque ela pode te dar várias dicas, porque é ruim ser turista, né? Eu acho que o turista sempre se ferra. Sempre faz uma cilada. Nossa, só cilada. E aí, eu gosto de gente local, porque te tira desse lugar do turista. E eu gosto de viver experiências locais. Eu não sou turista, assim. Eu nunca vou ficar numa fila para ver, subir na Torre Eiffel. Jamais. Eu passo longe de qualquer fila. Eu gosto de viver a experiência local. Meu grande tesão é sentar num café, ficar observando as pessoas e conhecer gente. E trocar como é viver naquele lugar e como é aquela cultura. E aí, quanto mais distante da nossa cultura, eu acho mais legal. E aí, vamos lá.